Eu acho que a gente tem bastante torcedora nas arquibancadas. É difícil medir quantitativamente. Eu acho que ainda faltam estudos futuros sobre a composição da torcida nas arquibancadas. As arquibancadas do Brasil, eu acho que elas são bem vazias. A média de público histórica no Brasil é muito baixa. Tem melhorado, melhorou no último ano. Mas se a gente pegar um histórico... Ah, mas teve época que o Maracanã tinha 120 mil pessoas para ver um jogo sim. Um grande clássico, uma coisa desse tipo. Mas se pegarmos uma média geral do campeonato brasileiro ao longo dos anos, a taxa de ocupação dos estádios é medonha. Para um país que se diz país do futebol, a gente às vezes se debocha muito da Alemanha. A Alemanha tem a maior taxa de ocupação de estádios em todas as divisões. Não é só para ver o Borussia ou para ver o Bayern. Não! Então, isso é uma preocupação. A gente tem um problema de cultura torcedora, de ocupação dos estádios, que tem a ver com o quê? Tem a ver com problemas da cidade. Não é fácil chegar a um estádio. Não é nada fácil chegar a um estádio. Então, falando do Rio de Janeiro, o estádio mais fácil de chegar é o Maracanã. Não é à toa que a gente gosta muito quando tem jogo lá, porque ele é um espaço central realmente da cidade. Mas, jogos de noite. Jogos de noite. A gente tem a malha ferroviária aqui do Rio de Janeiro, que dependendo do lugar para onde ele vai, para onde o trem vai, nove horas não tem mais trem. Principalmente pegando as áreas mais periféricas do Rio de Janeiro. Onde é que a pessoa vai? Aí tem que ter carro. O estacionamento é caro. E quem tem carro, assim, para poder fazer percursos longos, não é tão simples assim. São Januário, que é o estádio do meu clube, ele é difícil de chegar para caramba. Tanto que um dos projetos da reforma dele inclui um melhoramento de acesso. É difícil de chegar em São Januário. Ele fica num bairro importante aqui do Rio de Janeiro. Importante não, num bairro de fácil acesso. O bairro. É fácil chegar em São Cristóvão. Mas dentro de São Cristóvão, onde fica São Januário, gente, é muito difícil. Por isso que, assim, de noite é muito difícil ir a jogo. E uma série de coisas. Aí vem, junta todas essas dificuldades com o fato de ser mulher. Ser mulher e ir a um estádio é muito complicado. Hoje em dia até que é melhor. Porque os casos de assédio dentro do estádio são muitos na trajetória até se chegar ao estádio. É complicado. Então, quem é mulher sabe que viver numa cidade grande é viver em grande medida. Olhando para o lado o tempo inteiro. Com medo de que algo aconteça. Sabendo que o risco de algo acontecer a uma mulher é muito maior. A gente... Enfim... Os índices de feminicídio no Brasil são gigantescos. É um país, assim, muito complicado em relação a esses aspectos. Então, assim, eu acho que as mulheres, de algum modo, sempre tiveram uma presença importante na torcida brasileira. A Dulce Rosalina fundou uma torcida organizada. Chefiou ela durante algum tempo. Temos as torcedoras símbolo. A Elisa do Corinthians. Que exerceu um papel importante de liderança também nas torcidas. O que hoje a gente tem é uma reivindicação maior também por parte das torcedoras de ter mais segurança para estar nos estádios. porque é um ambiente, às vezes, muito celebrado. Vamos a um estádio. Lá a gente pode fazer tudo. É, pode fazer tudo. As pessoas realmente se sentem no direito de fazerem tudo. Inclusive de assediar. Então, essa maior participação das mulheres nos estádios, eu acredito que, embora a gente não tenha dados ainda concretos sobre isso, mas imagino, mas eu não tenho certeza que hoje é mais fácil se ir a um estádio de futebol do que era antigamente. Porque existe um esforço maior por parte, sobretudo das mulheres, de reivindicarem mais respeito e maiores condições de se estar no estádio. Ah, mas estádio tem que ser assim, tem que ser desconfortável, tem que... Está reivindicando o quê? Banheiro limpo? Não, não é só banheiro limpo. Banheiro limpo é para homem e para mulher, aliás. A gente está reivindicando a possibilidade de estar no lugar onde a gente possa torcer para um clube, sejamos legitimadas como torcedoras, porque um dos problemas também das mulheres que vão aos estádios é que olham para a gente como se a gente fosse um ET. Ah, está aqui por causa do namorado, está aqui por causa do pai. Não, eu vou aos estádios, vou a São Januário sozinha. Eu estou ali por causa do Vasco. E, enfim. Então, essa ideia de democratização que você falou, do futebol, Diego, eu penso isso em relação aos estádios. Os estádios precisam ser mais democráticos. Os estados não são democráticos.